Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Hoje eu queria passar um vídeo que viralizou, tá viralizando aí na internet, para vocês não ficarem sem essa informação. Vocês já viram né, quando uma menina risca toda a parede de casa, assim a criança suja, tentando te agradar, te mostrar. Agora foi a vez de uma menina, no dia dos pais, pegou a caminhonete uma Amarok da Volkswagen e riscou ela inteirinha, desenhando como presente para o dia dos pais. Vejam aí e deixe o seu comentário, o que você faria. Um abraço e até o próximo vídeo. O que é isso aqui Marina? Uma flor e um monte que eu desenhei. Foi? Tu desenhou isso com o que? Com aquela pedra. Foi mesmo né? Tu fez isso porquê, Marina? Eu achei que ele ia gostar. Pra ele ficar feliz no dia dos pais era? Tu tá filmando né? Tu achou que ele ia gostar de feliz no dia dos pais era? Didi dos pais presente? Eu achei que eu ia ganhar. Olha aqui uma pessoa, olha aquela pessoa no vidro. Tu desenhou uma pessoa no vidro. Deve ter sido no outro vidro, porque aqui, tu desenhou aqui ó. Olha o que é que tu fez aqui. Várias ondinhas com a pedrinha, tá vendo? Vamos olhar o outro lado, vem cá. Desculpa, Maroca. Tu disse o que? Desculpa, Maroca. Tu sabe que teu pai ama esse carro, né Marina? Sim. Que ele gosta muito desse carro. Aí tu achou que ele ia ficar mais feliz assim, o carro, não era? É. Foi entendendo. Olha o rabisco. Aí tem aqui no vidro, e cadê a pessoa? Ah, e aqui é uma pessoa. É, outra pessoa. E aqui é o que? Você comendo um hambúrguer. Eu comendo um hambúrguer. E isso aqui no vidro, é o que? Uma pessoa. Ah, uma pessoa. Agora vamos ver o paralama também. E agora vamos ver o capô, que foi ótimo essa arte aqui no capô, né Marina? Sim, eu desenhei assim. Oi? Aí depois eu fiz assim. Meu Deus do céu, olhem isso. Como é que a pessoa acorda e se depara com isso? Me diga, como é a reação da pessoa? Olha aqui, eu vou subir no carro pra desenhar. Vamos lá, me mostra como é que tu subiu no carro. Isso em tempo de, além de tudo, de cair e se machucar, né? Aqui atrás, olha. Tu subiu como? Me mostra. Ai, tu subiu aí assim, né? Ai, eu tenho um carrinho de corrida aqui. Ah, cadê os carrinhos de corrida? Meu Deus do céu! Meu Deus, Marina, tu fez uma picha, um carrinho de corrida. Sim, porque tava aqui... Gente, olha isso! Foi muito boa. Seus convívio, tchau. Sagrada bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Segunda bem. E aí Tchau, tchau! E aí